Olha só essa história que vem do Vale do Aço, onde um homem de 44 anos foi parar na delegacia de polícia civil depois de causar uma perturbação em um velório. O caso foi registrado na madrugada desta terça em Patinga. Quem conta os detalhes, o restante dessa história é o repórter Miguel Brás. Segundo o boletim de ocorrência, Miguel, o suspeito estava bêbado. Foi isso mesmo, Saulo. Este caso vem do bairro Pedra Branca, em Patinga. Segundo a polícia militar, testemunhas contaram que o homem chegou embriagado no velório e começou a gritar, falar palavrões e ofender algumas pessoas que estavam ali. Além disso, alguns minutos depois, o homem saiu e quebrou uma garrafa de bebida alcoólica em frente à residência onde ocorria o velório. Quando os militares chegaram, o homem estava sentado em uma calçada. A PM percebeu que ele apresentava um ferimento na testa, mas ele disse para a polícia que é uma lesão antiga. Mas por causa da situação do constrangimento no velório, ele foi encaminhado para a delegacia de plantão no centro de Ipatinga, onde prestou esclarecimentos para a polícia civil. Saulo.